Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês esse croce kit da Kit Chef. Eu ganhei ele de aniversário do meu tio e da minha tia. Olha, é muito legal porque você faz sorvete natural. E eu também vou fazer depois pra vocês conferirem o vídeo como é que se faz o sorvete. Mas agora eu vou mostrar o que veio. Veio esse manual, esse da petróleo e essa máquina aqui. Agora eu vou mostrar o que veio aqui. Aqui vem três copos. E por aqui é pra pôr em cima e fechar, pra apertar. Essa manivela você coloca aqui e gira pra fazer o processo. Linhazinha pra comer. Linhazinha pra comer. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. E eu acho que quando eu fazer vai ficar muito gostoso. Se você gostou, gente, você não gostou não. Tchau. Tchau.